E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente tá aqui pra idealizar o nosso Natal perfeito. Eu sonho há muitos anos com o meu Natal perfeito, onde seria, com quem seria. Então hoje eu vim aqui contar pra vocês como seria o meu Natal perfeito. E eu também quero que vocês aí de casa comentem aqui embaixo qual seria o Natal perfeito de vocês. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal com força, deixa o seu like. Aproveita e compartilha esse vídeo também com algum amigo pra ele participar do vlogmas aqui com a gente. Não se esquece de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Primeiro de tudo, que eu já tenho certeza, é que o meu sonho, o maior sonho de todos, é passar o Natal na neve. Quem não cresceu assistindo os filmes de Natal dos Estados Unidos, onde todos eles se passam na neve, com aqueles bonecos de neve, todo mundo com o suéter de Natal, tomando chocolate quente, fazendo cookies, aquelas coisas bem natalinas de inverno. E eu já cresci sabendo que eu nunca ia passar um desses Natais de inverno aqui no Brasil, porque, né? Chegou outubro, já tá um calor dos infernos, imagina em dezembro, né? Em dezembro a gente tem que passar o Natal quase pelado, com um monte de ventilador em cima da gente. Senão é muito difícil passar o Natal. Então eu já sei que o meu Natal perfeito seria em algum lugar bem gelado. Mas pra especificar melhor, eu acho que eu gostaria de passar o Natal nos Estados Unidos mesmo. Porque eu acho que eu queria viver alguns dos filmes que eu assisti, sabe? Comer as coisas tão tradicionais, ver as decorações das casas, ir no supermercado como eles iam, enfim. Eu queria viver aquele mundo dos filmes natalinos mesmo, que é o que eu mais gosto. E eu imagino assim, uma casa enorme, com uma lareira enorme, Uma árvore de Natal linda, cheia de luzes, aquelas bem tradicionais zonas mesmo. Vários cooks em cima da mesa, deixar mesmo os cooks com leite em cima da mesinha de centro, pro Papai Noel tomar um leite e comer um cooks de noite, quando for entregar os meus presentes. Passar a noite inteira de Natal assistindo filmes de Natal, daqueles dos mais legais, tipo Grinch, Esqueceram de Mim, Um Natal Muito, Muito Louco, enfim. Todos os meus filmes preferidos de Natal. E acho que com certeza seria com a minha família. Se não desse pra passar com toda a minha família, eu gostaria de passar pelo menos com o meu pai e com a minha mãe, que são as pessoas que são mais importantes no mundo pra mim. E eu acho que eu gostaria de passar esse Natal pelo menos com ele, se não desse com a família inteira, né? Como se não bastasse, eu acho que teria muito que ter aquelas comidas típicas. Arroz grego, que eu tanto amo, como o Vapassas. Sim, eu sou do time como o Vapassas. Comenta aqui de que time você é, porque eu quero muito saber. E ainda eu acho que eu gostaria de fazer aquelas tradições de Natal, assim, tão famosas, né, dos Estados Unidos. Como, por exemplo, colocar as meias nas lareiras e aí no dia seguinte tá cheio de presentes que o meu pai e noel trouxe. Ou tomar chocolate quente com marshmallow em cima. Também acho que eu gostaria daqueles calendários, sabe? Eu sempre quis um daqueles calendários que você tira as coisinhas a cada dia, até o dia 25 de dezembro. Vocês já viram? Tem um filme super legal na Netflix que fala sobre esse calendário especificamente. Eu esqueci o nome do filme agora. E eu queria muito daqueles calendários, assim. Eu acho que é um dos meus maiores sonhos também. E ainda fazer várias fotos desse dia super importante de Natal, né? Quem sabe fazer alguns jogos natalinos também durante a noite de Natal. No dia seguinte, com certeza, eu ia querer fazer toda aquela tradição de tomar um café da manhã maravilhoso de Natal. É abrir os presentes debaixo da árvore, com aquelas músicas natalinas maravilhosas que a gente ficou ouvindo enquanto abre os presentes. Ia gostar também de acordar e fazer um boneco de neve na neve e decorar ele com um cachecol natalino e tudo mais. Ai, gente, isso seria muito Natal perfeito pra mim. E eu vou dizer pra vocês, eu espero um dia realizar esse Natal. E eu espero que vocês estejam aqui comigo pra eu poder vlogar tudo e mostrar tudo pra vocês desse Natal que eu quero passar lá nos Estados Unidos. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo qual seria o seu Natal perfeito, porque eu quero muito saber. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar também com um amigo pra ele fazer parte do vlogmas aqui com a gente. Se você não viu os vídeos antigos, eu vou deixar a playlist aqui embaixo linkada na descrição pra você dar uma olhadinha também. E sempre acreditem nos seus sonhos. Um beijo e até a próxima.